E aí, gente linda deste YouTube, mais um vídeo da Shein. E eu aproveitei que tá rolando a promoção do 11 do 11, que é hoje, sexta. E já pedi umas coisas pra mostrar pra vocês e falar dessa promoção. Dessa vez, nesse vídeo da Shein, a gente... Eu não sei, de repente eu comecei a falar Shein. Eu sempre falei Shein, agora eu tô falando Shein. Vocês falam como? Shein ou Shein? Comenta aí, eu quero saber. E a Shein, gente, tem produto de decoração. Ó, vou botar vocês aqui, peraí. Eu pedi roupas e pedi produtos de decoração e já chegou. Chegou em mais ou menos duas semanas e meia. Vamos abrir junto. Eu estava tão ansiosa por isso. Ué, tá faltando um pacote, hein, da Shein. Tá faltando um pacote, hein, Shein. Vacilou. Acho que deve chegar hoje mais tarde. Olha, eles mandaram isso aqui, gente, a vácuo. Sabe o que é isso? Uma capa pra sofá. Tem umas coisas lá de decoração muito lindas e muito baratinhas. Por exemplo, olha isso aqui. Uma capa de almofada. Que facilmente você paga 100 reais por aqui. E ó, olha isso. Sério. Claro que eu tive que pegar nesses tons, né? Nossa, eu devia ter pego mais capas de almofada, né? Porque eu achei o preço muito bom. Não fui taxada nessas compras. Fala sério. A qualidade é louca. Olha, gente. Chocada com a qualidade disso aqui. Sim, facilmente comprei numa loja dessas chiquérrimas de decoração. E aí eu quero mostrar isso aqui. E outra coisa também que eu comprei foi capa de edredom. Uma dica, gente. Se vocês nunca ouviram falar de capa de edredom, isso vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque é como se fosse o lençol da cama. Que você tira o lençol pra lavar, mas você não lava o colchão. Não tô falando pra vocês não lavarem o edredom. Calma. Vocês vão lavar o edredom. Mas assim a gente consegue espaçar um pouco mais as lavagens de edredom. Porque, por exemplo, o meu, que é um edredom king, né? A gente não consegue lavar na nossa máquina. Aí tem que ficar mandando na lavanderia sempre que vai lavar. É um gasto a mais. E também você fica ali, tipo... Aí tem que levar na lavanderia. Aí depois fica lá, sei lá, uma semana. Aí depois vai buscar. É chato, né? Então, se a gente puder espaçar essa lavagem, melhor ainda. E aí você consegue dar caras novas pro seu edredom também. Ah, compra, sei lá, três capas diferentes. E aí vai trocando. E aí depois você lava de novo o edredom. E é isso, é isso. Ó. Nossa, vem embora do avaco. Sabe quem que vai amar isso aqui? Meus gatos. Olha o tecido. Eu vou já colocar no sofá com vocês. Junto com as capas de almofada. E a gente já também vai botar a capa de edredom. Ah, mas tem mais capas de almofada aqui. Vamos lá. Ai, tá um sol tão gostoso aqui hoje. A gente merece, né? Eu mereço um sol. Enquanto eu tô gravando pra vocês, o Gustavinho, o Bob, tá arrumando nossa comida da semana. A gente tava fazendo marmita, só que agora ele tá com preguicinha de fazer as marmitas. Então ele vai deixar a comida toda num pote. E aí a gente vai pesando durante a semana. Vamos ver se vai ser prático. Eu acho que não vai. Mas faço pesar tudo um dia só e depois só pegar marmita. Ó, nada de novo sob o som, né? Peguei o mesmo tom, porque é o tom que eu gosto muito. Esse daqui é do Five Star Malhas. Aí eu vou trocar. Vamos trocar já. Ó, gente. Quem quiser comprar esses produtos, usem o meu cupom. Que dá 15%. Meu cupom é Mara. Mara, Mara, Mara. Eu mesma. Esse mês já usei duas vezes. Comprei capinha de celular. Comprei... O que mais? Algumas maquiagens na She Glam. Nossa, sério. Que coisa linda. Amor! Vem ver. Tá um pouco estressado. Vem? Vem ver. Você tá estressado? Você tá gravando, hein? Oi? Tá gravando. Tá fazendo? Mostrando pra galera as compras da Shein. Você tá estressado? Não, tô. Ó. Não tô comendo agora. Bonito. Gostei. Cagou. De 0 a 10. 0 a 10? É. 8. Sério? Você não gostou? Gostei. Parece que tá pelado. Ah, ele não entende nada de decoração, gente. Essa é a realidade. A pessoa que pede a opinião do outro, mas não aceita a opinião do outro. Mas, ah, fala sério. Vocês gostaram? Tem várias, gente. Tem várias cores. Ó, eu peguei essa verde também. Essa aqui eu acho que vocês vão gostar. É um verde menta. Ai, meu Deus. Que linda. Oh, yeah. Oh, no, no, no. Ai, olha que bonita, gente. Ela tem esse detalhe aqui na borda, ó. Parece veludinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Tcharam. Terminam essas duas cores, né? Ah, eu achei que ficou legal. Agora... Gente, que chique. Nossa, ele é minúsculo. Nossa, ele é muito pequeno. É bem pequenininho. Ah. Mas eu acho que tem que esticar, né? Será? Vou colocar aqui no sofá. Olha que bonito, gente. Sério. Xim, tá de parabéns. Eu só achei que fosse maior, né? Mas talvez ele deva esticar. Ele é muito, muito macio. Os gatinhos vão amar fazer patinha aqui. Já tá fazendo. Já tá fazendo, ó. É. Olha que bonitas almofadas juntas. E é bom que já combinou com o que eu tenho aqui, né? Com os tons que eu tenho aqui das outras. Agora vamos testar a capa de edredom. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu já tô usando uma capa de edredom. Eu já tirei pra lavar. Que o Manuel fez o favor de vomitar em cima. Aí a gente tirou a capa de edredom pra lavar a capa. Tá vendo a facilidade? É isso. E aí... Chegou essa daqui logo na sequência. E eu já vou testar ela. Eu tinha comprado... Bom pra passar uma lavada antes, né? Mas eu vou testar. Não veio com cheiro muito bom, não. Cheiro de guardado. Esqueci o que ia falar. Ah, eu tinha comprado pra deixar lá no quarto de hóspedes. Só que eu acho que vai ficar muito empoeirado, né? Então eu vou usar pra gente mesmo. Qual coisa eu compro mais um. Ó, veio com duas fronhas. São bem molinhas. Eu gosto de fronha bem molinha. Não é aquela coisa dura. Porcaria. Mas o tecido não é o melhor do mundo, tá, gente? Não é 200 fios, nada do tipo. Deixa eu ver aqui, ó. 100% poliéster. Mas é gostoso. É gostoso. E aí, essa é a capa. Eu vi lá no site da Shein que muita gente só usa isso aqui pra forrar a cama. Mas dá pra você botar o seu edredom aqui. Ele tem um zíper. Inclusive, vou dar uma dica pra vocês de como que você bota uma capa num negócio tão grande e mole, né? Pronto. Aí agora a gente vai virar ele do avesso. Peguei nas duas pontas, vou virar ele do avesso. Pronto, a capa tá do avesso. Agora eu vou enfiar meus braços aqui dentro. E vou encontrar as pontas, ó. Uma ponta. Não é fácil. Ó, uma ponta aqui. E a outra ponta. E as duas pontas, ó. Minha mão tá aqui. Agora eu vou vir aqui no edredom. Vou pegar nas duas pontas do edredom com a mão assim, ó. Segurei. Segurei. Bob tá aqui. Mas eu vou fazer do outro lado. Tutorial? Tutorial, que eu já tô querendo testar a capa de edredom, ó. Vocês estão vendo aí? Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Ó. E é assim que boto uma capa no edredom. Agora é só vim puxando pra poder forrar. Botei a capa aqui e eu acho que eu peguei tamanho King e o meu edredom é Queen. E aí o que aconteceu? Não é o contrário. Eu peguei tamanho Queen e o meu edredom é King. E aí ficou sobrando edredom dentro. Vou ter que usar no outro quarto mesmo. Mas eu botei aqui pra vocês verem. Viu como é fácil? Não tem muito segredo. Que bonitinho. Eu gostei muito do tecido. Ele é bem molinho. Não é aquela coisa dura. Então pra dormir é confortável. Lembra um pouco cama de hotel. E ele é verde. Eu não sei porque que ele tá ficando cinza. Cinza é isso aqui, ó. Ele é verdinho, verdinho. Vou aproveitar que as senhoras gostam de vídeos longos. E vou mostrar pra vocês algumas peças que chegaram de corpo mesmo, de roupa. E aí vai até a parte 2 porque foram muitas peças. O primeiro foi esse vestido que eu peguei. Porque ele era um vestido curtinho. Está na minha cartela de cores. Inclusive eu soltei um rios dele. Olha como ele ficou no corpo. Gente, no site ele... Olha, no site ele é assim, lindíssimo. Porém no corpo sobrou muito tecido no peito. Tanto que eu tive que apertar aqui, ó. Ao máximo. Porque, assim, é só pra quem tem muito peito esse vestido. Eu vou ter que mandar ele arrumar. Eu vou ter que me cortar um pouquinho porque eu achei que ele ficou um pouco comprido. Eu dei um truquezinho no vídeo. Eu coloquei essa parte aqui pra dentro pra diminuir. Mas como eu sou bem baixinho, eu quero ele mais curtinho. Mas, assim, é um tecido bem gostosinho. Bem... Bem chininho mesmo. Um tecido mais durinho, sabe? Mas ele é fresquinho. Eu achei a cor linda. Vou ter que me mandar arrumar pra usar. Ou esse conjunto que, cara... Na hora que eu postei o tanto de gente que falou que está com esse conjunto no carrinho, na lista de desejos e tal. É o conjuntinho que está muito em alta. E, olha, eu achei que ele fosse ser mais grossinho. Ele é levemente transparente. Dá pra ver minha calcinha aqui. Então, ele tem uma transparência. É um negócio pra você usar na praia, sabe? Não dá pra sair no dia a dia porque eu me sentiria bem desconfortável. Ele ficou mais curto atrás. Os treinos de glúteos estão dando certo. E o topinho lindíssimo. Ó, vocês estão vendo aí como ficou no corpo? Eu achei que ficou bem legal. Mas é bem praieiro mesmo. Ele é muito levinho. Muito levinho. Vocês estão achando que vai ser um tecido grosso e tal? Desencana. Ele é super fininho. Ó, mas achei que vale a pena, né? Pelo preço. Acho que foi, o quê? Quarenta e poucos reais. Não dá pra querer muito, né? Um que, assim, não prometeu nada e entregou tudo foi esta blusinha. Que eu vi que tem até uma outra cor no site. Essa daqui dá pra você usar com um tapa mamilo, né? Aí fica aquela coisa mais sensual e tal. Ou você usa com uma blusinha, um topinho, alguma coisa por baixo. Eu acho que fica mais legal sem nada porque fica mais estiloso e tal. Mas aí cada um usa de um jeito. Olha como ficou. Sério, eu amei demais. Essa calça, inclusive, também é da Shein, só que ela é antiga. Eu já nem tenho mais o código dela aqui, infelizmente. Mas essa daqui, gente, podem comprar sem medo. Eu vou fazer um negócio. Isso daqui é só pra quem fica até o final do vídeo, tá? Todos os vídeos do canal agora, eu vou dar um kit pra uma seguidora. Você só vai precisar comentar. Pode comentar quantas vezes você quiser. Como você vai saber que você ganhou esse kit de maquiagem? Porque eu vou fixar o seu comentário e falar que você foi a pessoa vencedora. E no kit desse vídeo, eu vou dar uma Letícia. Uma Letícia. Um Letfix. Nem é mais Letfix. É o Superfix da Letícia de Paula. Presta atenção. Porque esse kit tá loucão. O Colorboard, que é uma paleta com muita sombra. Gente, veio uma quebradinha aqui, mas tenho certeza que vocês não vão se importar, né? Ó. São quatro paletas de sombra em uma. Olha o kitão. E um BT Plush da Bruna Tavares. Eu tô colocando menos produtos porque são produtos muito legais. Então é só você comentar nesse vídeo. Todo vídeo eu tô fazendo isso. Eu vou escolher através dos comentários. E aí você vai saber que eu vou fixar o seu comentário. E você vai receber a notificação. E aí depois a gente conversa. Você vai me passar seus dados pra eu poder te enviar. Eu faço isso sempre lá no Instagram. Se você não me segue por lá, me segue também. Que eu tô sempre dando presente da seguidora. Isso aqui é uma forma de agradecimento por todo esse tempo que vocês estão comigo. Eu tenho muitas maquiagens aqui que eu recebo. E eu quero dividir isso com vocês. Eu já faço isso no Instagram há um tempo. E voltei aqui pro YouTube fazendo também. Então é isso. Comentem aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.